O Espírito de Deus A alegria e a paz Bem-aventurados os pobres Os que habitam em insegurança E sem vez nem lugar se deixam amar E no sopro de Deus refazem seu ser E na luz do mistério se deixam guiar Porque o reino de Deus veio para vós O Espírito de Deus repousa sobre mim O Espírito de Deus me consagrou O Espírito de Deus enviou-me a proclamar A alegria e a paz Bem-aventurados os mansos Os que fazem a terra de todos Peregrinos da paz Tudo próximo é Porque o reino de Deus Veio para vós Bem-aventurado quem faz Germinar a alegria e a paz E a poesia e a plenitude E a harmonia e a comunhão no amor Porque o reino de Deus veio para vós O Espírito de Deus Repousa sobre mim O Espírito de Deus me consagrou O Espírito de Deus enviou-me a proclamar